Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma videoaula do nosso curso de azulejista online. Pessoal, na videoaula anterior a gente falou sobre algo que tem prejudicado muitos azulejistas, muitas pessoas que estão começando a sentar piso. É uma dica que eu vou passar para vocês, que se você souber vai te ajudar pra caramba para você resolver o grande problema do assentamento. Se você não sabe e está tendo dor de cabeça com isso, a partir de agora você vai parar de ter essa dor de cabeça. A dica é a seguinte pessoal, a continuação do assentamento, o sentido de assentamento, ele não pode ser mudado no meio do caminho. Vou explicar porquê. Lembra que ontem nós estávamos fazendo a fiada mestra. Soltamos a fiada mestra, vou mostrar para vocês aqui. A fiada mestra aqui, essa primeira a gente esticou uma linha no esquadro, lembra? Nesse esquadro aqui, esticamos ela de fora a fora. Lembra que eu falei ontem a importância dessa fiada aqui ficar perfeita, porque todo assentamento depois dela segue o mesmo padrão e vai seguindo o mesmo sentido. E olha só, a segunda fiada já está pronto. Já começamos a segunda fiada aqui. E porque aquela primeira fiada está bem feita, seguiu a linha certinha, essa segunda aqui estamos assentando sem nenhum problema, está seguindo conforme foi programado o assentamento. Agora com respeito à dica que eu vou passar para vocês é o seguinte. Se vocês começarem o piso, a fiada mestra for nesse sentido, exemplo, do sentido da rua para o fundo do imóvel, e depois você soltar essa fiada nesse sentido e depois começar o assentamento assim, nesse sentido, você vai criar um ângulo de 90 graus no assentamento. Você vai soltar uma fiada para lá, depois você vai soltar uma fiada de fora a fora para cá. O que vai acontecer? Isso, pessoal, é um grande problema. Eu já vi muita gente perder serviços inteiros, porque ou a junta fecha ou ela abre. Quando você inverte o sentido de assentamento, você solta uma fiada, por exemplo, no sentido horizontal e depois você vem com uma fiada inteira no sentido vertical, quando você começa a segunda, terceira, quarta fiada, você vai perceber que a sua junta começa a roubar, ou para mais ou para menos, ou ela aumenta ou ela diminui. Se ela fecha, você fica sem junta, ou seja, chega uma hora que o serviço não pode continuar mais, não dá para continuar. E se você quiser ajeitar, você vai começar a perder os encontros, você vai começar a desencontrar os pisos. Se a junta abrir, pior ainda, porque se você começar com uma junta de 1,5, por exemplo, você vai chegar com uma junta de 5 lá no final. Então, qual que é a dica que eu tenho para dar para vocês com respeito a isso? O sentido que a primeira fiada seguir, pessoal, todo o assentamento tem que seguir no mesmo sentido. Então, aquela primeira fiada mestra pegou daqui e foi lá no fundo. A segunda fiada, ela não pode pegar e vir para esse sentido aqui, sentido da churrasqueira. Ela tem que continuar no mesmo sentido em que essa primeira peça está assentada. Então, agora a gente vai assentar uma fiada de fora a fora aqui, uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, até fechar todo o ambiente. Dessa forma, não tem como dar errado. É só você ir seguindo a junta de latação dos pisos, seguir o sentido de assentamento como foi planejado. A fiada mestra, ela serve de esquadro para você, porque você, como você assentou a primeira na linha de fora a fora, agora é só você ir seguindo todas as fiadas, seguindo a junta de alinhamento e você não vai ter dor de cabeça. Agora, se você inverter o ângulo de assentamento ali, meu amigo, aí... Não, Léo, pode aparecer aqui na tela. O Léo é o engenheiro. O Léo é o engenheiro e ele sabe do que eu estou falando. Se você inverter o sentido de assentamento aqui, meu amigo, aí você perde completamente a fio da meada. A junta vai abrir ou fechar. Aí, você perde todo o serviço. Então, pessoal, sempre sigam o mesmo sentido. Se você soltou uma fiada mestra, exemplo, da frente para o fundo do ambiente, você tem que seguir todas as fiadas seguindo a fiada mestra. Se você inverter o sentido, você ou vai fechar junto ou você vai abrir. E aí, seu serviço vai para o espaço. Aí, você perde o material, o cliente fica insatisfeito. Você vai ter que refazer o serviço e aí... Padrão de qualidade zero. Então, se você está assistindo esse vídeo aí... Está fazendo esse curso comigo. Já é profissional? Já conhecia essas técnicas? É uma forma de você ver como o nosso trabalho é feito aqui. Se alguma dica dessas for útil para você, você abraça. Soma com as técnicas que você já tem. E cria uma técnica sua. Uma técnica única. Se você é uma pessoa que está comprando esse curso para aprender a fazer por conta própria, na reforma da sua casa ou para aprender a profissão para você começar a engrenar na profissão, todas essas dicas que eu te passei são dicas de 20 anos de assentamento. São dicas que funcionam para a minha equipe. Nós trabalhamos em três logistas aqui. Todos nós seguimos o mesmo padrão de assentamento. Tudo sai como tem que ser. Por quê? Porque esse é o jeito certo de trabalhar. Beleza, pessoal? Vamos ficando por aqui. Aqui, no próximo vídeo aula, a gente vai mostrar aquilo ali. Quando a gente chega com essas fiadas lá no fundo, fica aquele recorte lá. Vamos mostrar para vocês na próxima vídeo aula como fazer os recortes simples. Aquele é o recorte mais simples. Que é o recorte que é entre a última peça inteira e a parede. É um dos recortes mais simples. Depois vamos ter recortes em L no piso. E outros recortes mais complicados. A gente vai fazendo cada recorte. A gente vai fazendo um passo a passo de como fazer. Beleza? Valeu. Vou continuar na luta aqui. A gente se vê no próximo vídeo.